Eu agradeço de coração o irmão Emílio Duru, porque me dá essa oportunidade de poder falar com vocês do capítulo geral que vocês estão realizando e que vai durar mais de um mês e que vocês estão realizando praticamente a sombra da visita do Papa Francisco na Colômbia. Então a gente quer agradecer de coração ao irmão Emílio, mas também a todos vocês por essa oportunidade. Na minha história de amizade, de diálogo com os irmãos maristas, eu tive sempre muita alegria e tive sempre muito apreço. E com o irmão Emílio, nós tivemos momentos muito bonitos de condividir entre nós as coisas bonitas, as dificuldades no caminho da igreja. Isso foi tão importante para a gente se fortalecer. Nesse momento, vocês, depois de um longo tempo de preparação, vocês estão entrando nesta fase que todos nós estamos entrando, de buscar uma igreja que vai na direção do sair de si mesma, deixar a autorreferencialidade e buscar mais intensamente este ir para as periferias de todos os tipos, as chamadas periferias existenciais que o Papa Francisco colocou com tanto vigor. Nesse sentido, seguramente, o carisma de Champagnat, vivido sobretudo com duas dimensões agora. Esta dimensão do ir ao encontro dos jovens e das crianças pobres, excluídas, deixadas de lado. Estas que são as mais importantes, porque são a imagem mais perfeita do Senhor. E também este esforço de comunhão em que os consagrados irmãos maristas e também os leigos, em todas as outras vocações, se empenham na mesma luz do carisma de Champagnat. Isso é maravilhoso e é um trabalho que dará muito fruto. Depois também, naturalmente, tudo o que vocês vão agora tratar dentro do capítulo, que sabemos que é muito mais amplo do que aquilo que nós dissemos aqui. Que seja um momento de muita graça, de muita escuta do Espírito de Deus. Que seja para vocês todos um momento de muita alegria, de poder ver os novos sinais de vida que o Senhor vai suscitando no meio de vocês. Que Deus abençoe realmente o caminho deste capítulo geral. Que Deus dê a cada irmão marista, a cada leigo marista, a cada leiga marista, alegria no seu coração e que seja um novo Lá-Balá. A CIDADE NO BRASIL